Eheheheheheheh Eheheheheheheyeh Meu amor de Deus, pai! Parou, por favor, ma! Por favor! Vai socorro! Parou, ma! Trouxe aqui! Trouxe aqui! Respira a maluca! Corre! Que isso?! Vai, seu otário! Boa, irmão! Tudo bem? Mano, olha o que ele fez com o meu quarto, velho! O Léo mandou fazer uma porta de ferro, igual a de cadeia mesmo, ó. De ferro, pra não ter como ele dar... Pode dar uma retada, pode dar uma machadada. Essa daqui, não tem como ele passar. É, rapaziada, instalei uma grade de cadeia aqui na porta do meu quarto, mano. Como o cara vai colocar uma grade no quarto? Eu coloquei, mano, chumbada na parede ainda. Tá, a hora que vocês pegarem esse carro, vocês devem ir. Dez minutos pra mim? Renato! Renato! E o Renato, ele não fica aqui, ó. Faz quanto tempo que o Renato não tá viajando? Uma semana que eu tô indo pra casa. Não, mano, tá foda. E o Renato, ele não fica aqui. E o Renato, ele não fica aqui. O que é isso? O que é isso? O que você tá fazendo aqui? O que é isso? Ei, separa! Parou! Parou com isso! Oi, Renato! Renato! O que é isso, mano? Separa, sai daqui! Aqui você não vai entrar, tio! Aqui você não vai entrar, não! Mano, o que é isso? Rapaziada! É o seguinte, mano. O morador de você ver que tá aqui. Tentando entrar no meu quarto, mano. Sai daqui! Para! Você sai! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! O que é isso aí, meu? Mano, ele tá tentando entrar no meu quarto! Renato! Ele foi embora! Foi embora? Tá jantando aí, de susto! Cadê? Sei lá, pra desganar, foi? Renato, céu! Eu não tô te vendo, mano! Não tô todo o carro jantando, só tem barulho! Eu fui embora cá! Aí eu fui por dia, mas ele aqui... Mano do céu! Rapaziada! Eu tava dormindo, mano! Será que minha câmera de segurança pegou? Mano, ele tava tentando entrar no meu quarto, mano! Vocês fazem ideia disso, mas aqui ele não entra, mano! Aqui ele nunca vai conseguir entrar! Mano, coloquei essa porta de grade pra ele nunca entrar nesse quarto, mano! Tá vendo o quanto que é perigoso, mano? Mano, tá vendo? Se eu não tivesse colocado a grade de ferro, ele teria entrado no meu quarto, tá ligado? Ele já fez isso com a minha porta de madeira! O quê? Vem, mano! Vem! Ele foi pra cá, Léo! Ele foi pra cá? Ah, então ele foi pro esconderijo dele! Vou ficar no meu quarto ali? Aham! Eu não tenho grana! Tranca a porta! Tranca a porta! Eu não tenho grana! Mano, juro, rapaziada! Eu tô em choque, mano! Em choque! Por quê, velho? Renan, tranca o quarto, Renan! Ele me viu, ele sumiu! Sério? Mano, obrigado! Eu tava dormindo, mano! Eu não sei se ele foi pro quarto do Boquim ou foi pro quarto do Gui! Mas foi pra lá! Eu não vi, ele sumiu também, eu corri! Mano, obrigado, Renan! Você é louco, velho! Viva, rapaziada! Tô em choque, mano! Em choque! Mano, eu juro que eu não tô conseguindo dormir em paz nem na minha própria casa, velho! Você é louco! Faz choque, mano! Faz choque! Rapaziada, eu coloquei a câmera aqui, porque caso ele venha, eu vou conseguir gravar pra vocês, tá ligado? Então, mano, eu vou tentar dormir de novo, antes ele aparecer, vai aparecer no ato, tá ligado? Boa noite! Rapaziada, passou uns 5 minutos e nada dele, tá ligado? Que pôrra! O que é isso? O que é isso? Não, por favor, não, mano Ele não deve ter barulho Sai A porra, mano Por favor, mano Fala, velho Vem que eu vim, eu vou dar isso aqui na sua cabeça, vem Vem pra você ver Vem pra você ver que eu não te dou com isso aqui na sua cabeça Vem, não vem Mano Vem, se você entrar aqui eu te dou com isso aqui na sua cabeça Eu te juro, mano Você para, mano, você para Eu juro que eu te dou com isso aqui na sua cabeça Vai, vai Se eu coloco a mão aqui, eu vou te dar Vai, eu vou acertar o cítico Mano, você vai ver Aqui você não entra Aqui você não vai entrar Aqui você não vai entrar não, mano Aqui você não vai entrar Mano Eu vou ligar pro Renato agora Você tá ferrado Eu vou ligar pro Renato agora, tá? Vai Você vai vir Eu vou ligar pro Renato agora Eu vou ligar pro Renato agora Tá? O que é isso? Olha o que ele fez aqui, Renan Mano, esse cara não tá pra brincadeira, Renan Ele destruiu, mano Mano, se liga aqui, mano Olha isso aqui Quebrou tudo o bagulho Quebrou, mano Mano, de verdade mesmo Ele pegou um machado, mano Ele pegou um machado, mas eu acho que agora não vem mais não, mano Sai daí, ô coisa, vamos lá embora Engaçada, vai conversar com o Renato Não Se fosse eu ficar dentro do quarto, mano Como é que você me chamou aqui? Ah, mas pra me socorrer? Meu quarto não tem tranco, mano Só tem tranco na porta do quarto Mas no close não tem Uhum Vem dentro da lei Meu Deus do céu, guarda Asiado do céu Ele quebrou uma, mano Eu pensei que isso aqui era indestrutível, mano Ele pegou um machado e começou a bater muito Cê tá louco, velho Juro Será que ele bateu, mano? É até meu braço aqui, ó Meu Deus, mano Não acreditei Juro Mano, de verdade mesmo Hoje eu não vou conseguir dormir, mano Eu não vou dormir, mano Tipo, nem se eu quisesse dormir, tá ligado? Rapaziada, juro Eu não sei como que eu vou dormir essa noite Já faz dias que eu não durmo bem, mano Eu tô muito cansado Muito Mano, eu tô ouvindo o barulho Eu tô ouvindo o barulho Ele tá vindo Ele tá vindo Eu tô ouvindo o barulho, rapaziada Eu tô ouvindo o barulho, rapaziada O primeiro Eu tô ouvindo o barulho, rapaziada